4 anos 4 anos se passaram desde que nos abriste as portas pela primeira vez. As portas do sonho, do teu sonho, do meu sonho, do sonho de todos aqueles que acreditam em nós, que acreditam em ti. É bom olhar para trás e ver tudo o que lutamos, conquistamos e ultrapassamos, sempre juntos. Sempre, de mãos dadas. Parabéns por mostrar-te todos os dias que não devemos desistir dos nossos sonhos e que tudo é possível quando acreditamos. Parabéns, Jacás! Esta jovem senhora é muito responsável, muito talentosa, mas isso vocês já sabem, a mim deixa-me satisfeito saber que há pessoas assim que, além de ensinar a dança, ensinam-nos boas na vida e ajudam os vossos filhos na recuperação. E, por isto mesmo, uma reta de salva de palmas para o Alexandre. Obrigada por tudo aquilo que és e tudo aquilo que nos dás. O que tenho de melhor devo-te a ti. O que tem? Mã-dí, alá-share-do-mãng-gho-shale-khado.